Ok, pessoal, então o que nós vamos fazer agora? Vamos montar aqui uma paginazinha completa, tá certo? Com todos os recursos aqui, para vocês poderem entender bem HTML5 e ainda aprender a trabalhar com uma página inteirinha, tá ok? Então, olha só, as pessoas sempre têm essa curiosidade, né? Eu quero sair montando uma página completa. Então, se a gente for analisar, o que seria aqui? Nós teríamos um cabeçalho, vamos montar aqui em cima, certo? Vamos montar aqui uma página completa, certo? Onde aqui em cima, então, a gente vai estar montando o nosso cabeçalho. Deixa eu botar aqui assim. Vamos botar aqui um cabeçalho aqui em cima, onde a gente poderá botar aqui uma figura, certo? Vamos botar aqui, por exemplo, uma imagem, que poderia ser um logotipo, por exemplo, da empresa, qualquer coisa assim. Aqui a gente poderia estar colocando aí um texto qualquer, um complemento, tá certo? O que mais que eu poderia fazer? A gente poderia botar aqui menus, aqui, ó. Item de menus aqui, para navegação, aqui, ó. Menus, né? A gente poderia botar alguns menus aqui para vocês, certo? Eu vejo que isso aqui é uma coisa bem comum, né? Você ter por aí uma imagem. Isso aqui tudo, pessoal, poderia fazer parte de um cabeçalho que poderia estar fazendo, tá certo? E aí eu posso colocar, então, aqui na minha direita. Aqui a gente pode estar colocando, então, alguns links e submenus também, certo? Aqui a gente pode botar também, aqui, menus, certo? Menus para itens de menus, apontando para, por exemplo, no meu caso, videoaulas, depoimentos, algumas notícias, enfim, poderia estar um monte de coisa aqui mostrando, tá certo? Aqui a gente pode botar o nosso conteúdo propriamente dito, certo? Os artigos aqui dentro, todos os meus conteúdos, tá certo? Então, aqui a gente iria colocar o nosso conteúdo propriamente dito, as sessões, o conteúdo das videoaulas, tá assim, conteúdo, tá certo? Quando eu clico no menu aqui, então, automaticamente aqui dentro iria mostrar esse conteúdo e, por fim, então, aqui, fazer um rodapé. Veja que, com o que eu mostrei até agora, você já tem uma base muito boa que já poderiam começar a fazer isso aí. Mas ainda faltam algumas coisas para vocês com relação, de repente, a CSS, eu quero estar trabalhando bastante com vocês aqui. E aqui não, aqui, um rodapé. Seria, no meu caso, aqui o footer, né? Que a gente já trabalhou. Se tu for analisar, pessoal, isso daqui, ó. Se a gente for analisar esse cara aqui, certo? Até a gente vai salvar isso daqui. Não, depois eu salvo isso daqui. Se a gente for analisar com esse cara aqui, eu vejo que é praticamente a mesma coisa que fizemos aqui, tá certo? Conteúdos, menus, tudo mais, tá certo? A única diferença é que aqui vai ter um menuzinho aqui em cima também, do próprio cabeçalho, certo? Mas é, basicamente, a mesma coisa, tá certo? Então, é exatamente isso que nós vamos montar a partir de agora. Agora, vamos criar aqui um projeto novo, certo? Vamos até vir aqui, certo? Deixa eu criar aqui um arquivo novo, certo? Vamos vir aqui, dar um novo aqui. Vai ser o meu index, né? Deixa eu, deixa eu, até vou, para mim, aproveitar o que eu já tenho pronto. Eu vou pegar aquela página básica aqui, ó. Simples página TVL 5. Vamos pegar esse aqui, ó. Certo? Ou até mesmo, pode ser esse cara aqui, só para a gente já aproveitar aqui em cima, essa parte aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl A, Ctrl C aqui. Ctrl V aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. Então, é o seguinte, vamos criar aqui, ó. Um arquivo chamado... Um diretório chamado, então, fontes site. Pronto. Ok? Fontes site. Eu vou mandar aqui o nome de index.html. Certo? Para não ter nenhum problema, eu já vou pegar aqui o index.html aqui, tá ok? Tá certo? Tá criado aqui. Eu vou apagar tudo isso daqui, pessoal. Porque a gente vai deixar aqui, somente aqui, um cabeçalho. Certo? E o que nós vamos fazer? Eu quero mostrar, literalmente, passo a passo para vocês. Então, a gente vai começar a estruturar apenas aqui o nosso cabeçalho. Certo? Ou seja, desse cara aqui, apenas o meu cabeçalho. A gente vai fazer, literalmente, passo a passo com vocês. Para vocês não se perderem. Tá ok? Já vou aproveitar também para criar um CSS aqui. Tá certo? Eu vou criar aqui um arquivo CSS também aqui. Tá? Vou botar qualquer coisa aqui. Então, desse cara aqui, eu vou criar um diretório aqui. chamado, então, CSS. Pronto. Folhas de estilo. Certo? E aqui, vamos botar aqui, então, o CSS aqui. Vou botar aqui... Que nome que a gente pode dar aqui? Pode botar aqui... Estilos. Pronto. Beleza. Estilos. Então, já está prontinho aqui. E a gente já pode estar começando a montar a estrutura completa para esse nosso site. Então, para de mim não misturar tudo, A gente vai começar a fazer isso aqui na próxima aula. Tudo, literalmente, passo a passo. E vocês vão ver que a gente vai ter um site completinho ao final dele. Valeu? Um abraço. Até mais. E tchau.